Tá, será que a situação atual em relação às queimadas, a piora da qualidade do ar, essas temperaturas recordes vão acelerar a adoção de novas medidas e prioridades políticas no país? A gente viu que o presidente Lula vai amanhã para a Amazonas com uma comitiva de ministros. Sim, eu, todos nós esperamos que sim, né? E falando aqui do estado de São Paulo, eu fico mais, enfim, próximo disso, porque nós vivemos aqui, eu tenho família no interior de São Paulo. O que eu percebo é que a prevenção, ela não é estratégica. Numa indústria, que é bom lembrar, a cana, ela é do agro e é da energia. Ela é um enorme vetor brasileiro, de alta qualidade, inclusive, sustentável, né? Que pode ajudar muito o Brasil. Só que eu fui, inclusive, lá no site para entender, por exemplo, qual é a legislação sobre prevenção de incêndio de aceiro, que quem vive no interior sabe da importância disso, quem lida com a agricultura, né? É uma área que você tem que prever para o fogo não passar de um lugar para outro. Eu achei os números assim, sinto muito. 10 metros para unidade de conservação, 6 para APPs e 3 metros de aceiro para prevenir um incêndio. Qualquer pessoa sabe, eu vi isso, inclusive, o fogo num canavial, ele salta, às vezes, 20, 30 metros. Então, eu espero que tudo isso dê para uma indústria, volto a dizer, importante para o agro e para a energia se planejar com o rigor que merece. Eu estou falando de cana de açúcar, mas, obviamente, que a coisa espalha pelo Brasil todo se planeje para manter, inclusive, algo que é muito importante para o Brasil e que é um prejuízo gigantesco, que é o que está mostrado aí nesses eventos todos.